Te procurei pela casa Te procurei no meu peito Ele estava sozinho Faltou no teu dente Faltou no teu corpo no meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza, a solidão acesa Coração na contra-amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Faltou um pedaço de mim E saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza, a solidão acesa Coração na contra-amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Faltou um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Faltou um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Faltou um pedaço de mim Não dá pra viver assim Faltou um pedaço de mim Faltou um pedaço de mim Faltou um pedaço de mim